Olá, pessoal! Meu nome é Sônia Couto e eu estou aqui para convidá-los a participar do curso Paulo Freire em Tempos de Fake News. Eu vou falar sobre Paulo Freire, sobre sua metodologia e vou também falar de algumas fake news relacionadas a Paulo Freire que remontam lá desde 1964. Vou falar sobre seu método, sobre a atualidade da sua metodologia e de algumas categorias criadas por Freire ou ressignificadas por ele. Eu espero contar com a participação de todos e todas e até lá!